Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Chama no zap que eu fico galodão Chama no zap que eu fico galodão Mas na hora do prazer mulher Vou catucando, tabucê, tabutando, cheio de terção Mas na hora do prazer mulher Agora me chama de maridão Então vou catucando, tabucê, tabutando, cheio de terção Vai, vai, tá, vai, tá, vai, tá, tá porra Vou catucando, tabucê, tabutando, cheio de terção Ela tá apanhada, a ceia de terção Só vou te pedir uma coisa debaixo a curanha Vai chupando o Big Bang que ele te ama Vai chupando o Big Bang que ele te ama Brota, brota, na zona azul é cinco tchá Brota, brota, na zona norte é cinco tchá Nós voz na onda do lança, nós voz na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balançada Brota, brota, na zona norte é cinco tchá Brota, brota, na zona azul é cinco tchá Nós voz na onda do lança, nós voz na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balançada Ela não pode me ver que ela manda mensagem Querendo putaria, querendo sucessagem Chama no zap que eu fico galodão Chama no zap que eu fico galodão Mas na hora do prazer, mulher Vou catucando, tá buceta, botando, cheio de tensão Mas na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão, tão, tão Vou catufando, tá buceta, botando, cheio de tensão Vou catufando, tá buceta, botando, cheio de tensão Ela tá apanhada, tá cheia de vergonha Só vou te pedir uma coisa, abaixa a curanha Vai chupando o ping-pong, que ele te ama Vai chupando o ping-pong, que ele te ama Brota, brota, na zona azul é cinco tchá Brota, brota, na zona norte é cinco tchá Brota, brota, na zona sul é cinco tchá Nós rodes, na onda do lança, nós rodes, na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta, balãozada Pra mim você é o mais pica danado